Nem o frio nem a chuva que se faziam sentir em Lisboa afastaram os adeptos que continuaram a prestar uma última homenagem a Eusébio da Silva Ferreira no Estádio da Luz, ostentando sobretudo símbolos do Benfica e de Portugal, mas também de clubes do Brasil ou de rivais. Eu acho que um dia como este a gente tem que prestar homenagem, esquecer isto dos clubes, um grande homem de futebol e é bem conhecido ao nível mundial. Eu vim em campo também prestar a minha homenagem. Ele é o futebol em si, isto não há o que dizer porque é do Benfica ou do Porto, não interessa. Afinal de contas, está a falar do Eusébio, quando se fala do Eusébio, faço futebol em Portugal. Depois, por volta das 13h30, cerca de 10 mil adeptos ocuparam as bancadas do Estádio do Benfica para se despedirem do Pantera Negra. A família benfiquista, entre lágrimas e uma ovação, assistiu à realização do último desejo do atleta, uma última volta ao estádio que considerava como sua casa. Nascida a 25 de janeiro de 1942, em Lourenço Marques, atual Maputo, em Moçambique, Eusébio da Silva Ferreira morreu no domingo, às 4h30, vítima de paragem cardiorrespiratória. Obrigada.